Foram duas as propostas ontem apresentadas pela CDU numa reunião do Executivo da Câmara do Porto. No entanto, ambas tiveram apreciações diferentes. A proposta de recomendação que visava uma avaliação independente sobre a origem das umidades no interior das habitações sociais foi chumbada. O problema preocupa a CDU, que considera que, por vezes, as diferentes interpretações levam ao arrastar da situação e a um agravamento das condições de habitabilidade. Existe realmente alguma situação de conflito, muitas vezes, entre os homens sociais e os arrendatários dos bairros municipais sobre as questões da umidade que surgem em casas. Às vezes pode ser por questão do mau isolamento e, por isso, da responsabilidade, neste caso, de obras da Dome Social. Muitas vezes a Dome Social identifica que esses problemas têm a ver com questões de ventilação interior das casas e têm a ver com problemas de condensação. E, como já houve aqui decisões, muitas vezes, que foram identificadas como sendo problemas de condensação e, depois, vieram-se a verificar que eram problemas de isolamento, o objetivo da nossa proposta é, quando existem situações de conflito que não se consigam resolver, que haja uma entidade técnica, por exemplo, pertencente à Universidade do Porto ou ao Instituto de Engenharia, que pudesse fazer uma avaliação. Existem inúmeros casos de concentração excessiva de umidades no interior de habitações sociais na cidade invicta. Uma das situações que veio a agravar este problema são algumas obras de reabilitação dos bairros sociais que contribuem para a diminuição da qualidade de ventilação natural. Com todas as obras de reabilitação que foram feitas nos bairros municipais, a verdade é que muitas delas, para resolver determinado tipo de problemas, acabaram por reduzir a ventilação natural destes bairros. Fecharam-se secadoros, fecharam-se portas de entrada e, por isso, obviamente, ao reduzir-se a ventilação natural, também se criaram problemas do ponto de vista das umidades. Isto levantou-nos uma questão que acho que era importante também estudarmos, e foi isso que tentámos propor nesta proposta de recomendação, que houvesse um estudo para ver se existem deficiências estruturais que precisam ser resolvidas. A proposta da CDU passava por uma campanha de sensibilização, junto dos moradores, com o objetivo de eslovar a entender as medidas que podem adotar para uma melhor ventilação. Para os comunistas, estas medidas são vitais para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós consideramos que esta proposta ajudava a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E estes problemas hoje da questão da umidade no interior das casas é um fator vital para a qualidade de vida das pessoas, porque, obviamente, afeta não só questões de saúde, mas até de própria conservação das próprias habitações. Apesar do chumo desta proposta, a CDU promete continuar a lutar pela viabilidade deste estudo. Outro final diferente teve a proposta de moção, que foi aprovada por unanimidade pela Câmara do Porto, e que pretende manifestar a solidariedade aos trabalhadores das salas de bingo, além de apelar ao Governo para que se empenhe na busca de uma solução. A verdade é que o Governo disse que ia abrir, neste caso a Secretaria de Estado do Turismo, um concurso público para voltar a reaver as licenças de concessão neste momento para as salas de bingo poderem funcionar, e esse concurso público até ao momento não aconteceu e devia ter acontecido o ano passado. Nós apresentámos uma proposta de recomendação na Câmara, que foi aprovada por unanimidade, não só no sentido de mostrar solidariedade a estes trabalhadores, mas a apelar, neste caso, ao Ministério da Economia e à Secretaria de Estado do Turismo, que intervenham e que promovam este concurso público, de forma a manter abertas estas salas em funcionamento e também preservar os postos de trabalho e garantir os direitos dos trabalhadores nesta situação. A CDU relembra de que, para além da situação problemática em que vivem os trabalhadores, a atividade das salas Olímpia e do Brasília podem atingir uma receita anual de 10 milhões de euros e uma parte dessa receita reverte para os cofres municipais. Obrigado.